Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de leitura e produção de texto. E hoje eu estou aqui com o livro A Ilha do Tesouro, de Robert Lois. Espero que vocês tenham feito a leitura, porque eu falei, orientei que a leitura do livro é indispensável para a nossa segunda aula de leitura e produção de texto. Espero que tenham lido e vamos começar a fazer uma análise mais detalhada deste livro. Primeiro nós vamos falar sobre os elementos constituintes da narrativa, depois eu falarei com vocês sobre tipos de discurso. Por que, professor, elementos constituintes da narrativa? Porque na aula anterior nós estudamos a estrutura da narrativa. Vocês se lembram? Nós falamos sobre situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Vamos relembrar? situação inicial é o momento em que o narrador apresenta as personagens, o ambiente e introduz o fato ou os fatos, as ações que serão desenvolvidas na narrativa. Lembram disso? A complicação. Lembram que eu falei para vocês que complicação é a mesma coisa que problema? Conflito. Qual conflito o personagem Jean teve que resolver durante todo o enredo deste livro? Então, o conflito é o momento em que vocês percebem que há uma complicação, algo que precisa ser desenvolvido, resolvido durante a narrativa. E, pelo título do livro, dá para perceber que a Ilha do Tesouro alguém precisa encontrar um tesouro. E o clímax? Aquele momento de tensão. Eu tenho certeza que vocês conseguiram identificar qual é o clímax. Mas, vocês vão apresentar todos esses elementos, a estrutura da narrativa para o professor da sua escola e fazer a correção com o seu professor. Lá, com o professor, vocês vão interagir e debater sobre a estrutura da narrativa. Por fim, tem o desfecho. O desfecho é o final da história. Será que o personagem Jean conseguiu encontrar o desfecho? Encontrar o tesouro na ilha? E aí, quem leu, com certeza, já sabe o final da história. Porque o desfecho é o final da história. Nós falamos também que o desfecho pode ser esperado ou inesperado. Vocês conseguiram identificar? Se o desfecho do livro A Ilha do Tesouro foi algo esperado ou inesperado? Conversem com o seu professor sobre a estrutura da narrativa. E os elementos constituintes da narrativa? Nós vamos detalhá-los nesta aula de leitura e produção de texto. Nós estamos falando de um romance de aventura. de um texto narrativo, de um romance com a tipologia narração. Por que é uma narração, professora? E qual a diferença de tipologia textual para gênero textual? Vamos identificar qual é a diferença? A narração é todo o texto que conta uma história. Pode ser um romance, pode ser uma novela, pode ser um conto, uma crônica, uma fábula, até mesmo uma piada. Está contando uma história, narrando ações desenvolvidas pelas personagens. Por isso que a tipologia é narração. E o gênero? Qual a diferença, então? O gênero é o texto específico. É a crônica, é o romance, é a novela, é a piada, é a fábula. Então nós temos vários gêneros textuais. E menos tipologias, é claro. Depois nós vamos aprofundar mais sobre essa questão de tipologia textual. Hoje eu quero que vocês compreendam que A narração conta uma história, narra uma história. Existem outras tipologias que nós estudaremos em outras aulas. Ok? Combinado? Como que eu identifico que um texto é narrativo? Qual a primeira característica de um texto narrativo? Os personagens. No bloco de aulas de vocês, tem uma atividade relacionada a estes questionamentos. Quais são as personagens da obra A Ilha do Tesouro? Eu sei que o protagonista é Jim. É o personagem principal. Além dele tem o pai, tem o marujo e outros que participam do enredo da história. E vocês vão identificar no caderno quais são as personagens da obra A Ilha do Tesouro. Vocês vão detalhar. As personagens da obra A Ilha do Tesouro são Ah, professora, você falou de personagem protagonista? O personagem protagonista é o personagem principal. Aquele que age ativamente em todos os momentos do enredo. E o antagonista? É aquele que age contra o personagem protagonista. Entenderam? Além do protagonista e do antagonista, nós temos os personagens secundários. Neste tópico aqui, vocês vão identificar todos os personagens da narrativa. Segundo, o tempo. Toda narrativa é situada em um tempo. Como identificar, professora? Pelos marcadores temporais. Vocês estudam, nas aulas de língua portuguesa, os famosos advérbios ou locuções adverbiais. São essas palavras ou essas expressões que vão indicar quando a ação foi desenvolvida. Como este livro é um romance de aventura, com certeza vocês vão encontrar vários momentos. Então, percebam. Ah, se em determinado momento fala. Na madrugada, no dia seguinte, no ano 2020, ontem, hoje, são marcadores temporais. Então, estes elementos, eles indicam o tempo da narrativa. Professora, mas tem uma história de tempo cronológico e psicológico. Como que eu vou identificar se o tempo é cronológico ou psicológico? O tempo cronológico é marcado por dias, meses, anos, décadas e tem uma sequência linear com início, meio e fim. Quanto ao tempo psicológico na narrativa, nós percebemos quando o personagem interioriza o momento em que ele está vivendo. Por exemplo, quando há um flashback. Eu sei que vocês já perceberam em novelas, em filmes, que de repente o personagem começa a relembrar, reviver momentos em que viveu em determinada ação. Então, nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. E o narrador, professora? Narrador é quem conta a história. O narrador não é o autor do texto. Entendam a diferença. O autor é o escritor, é um ser real. O narrador é aquele que conta a história em primeira ou em terceira pessoa. E o livro, A Ilha do Tesouro? Que narrador vocês conseguiram encontrar? Um narrador personagem em primeira pessoa ou um narrador observador em terceira pessoa ou onisciente? Vamos analisar aqui um exemplo? Ó, tipos de discurso. Lembro-me dele como se fosse ontem, aproximando-se da porta da estalagem, seguido por um jovem que transportava seu baú de marinheiro num carrinho de mão. Vocês perceberam que aqui tem lembro-me. Ó, este pronome é um pronome pessoal do caso oblíquo. Isso quer dizer que eu, eu me lembro daquele momento. Então, nesta passagem que está na página 4 do livro, já dá para identificar que o narrador, ele é personagem. Então, a personagem, Jim, que é protagonista, ao mesmo tempo que participa da história, ele também conta a história. E qual a diferença de discurso direto e indireto? O discurso indireto é a fala do narrador, aquele que conta a história. Neste caso aqui, o narrador em primeira pessoa. E o discurso direto? Com certeza vocês perceberam que em alguns momentos do enredo da narrativa, há falas das personagens precedidas por travessão. É um sinal de pontuação que tem como função introduzir fala das personagens. Professora, e além do travessão, qual outro sinal de pontuação que pode indicar a fala das personagens? As aspas, neste caso aqui, o que está introduzindo a fala das personagens é o travessão. E o que diz nessa fala? Ótimo, é isso que deseja o amigo. Ei, você! Gritou para o jovem que... E empurrava o carrinho. Então, aqui nós temos as exemplificações de discurso indireto e discurso direto. Discurso indireto fala do narrador. Neste caso aqui, a fala em primeira pessoa, que comprova que o narrador é personagem. Aqui, a fala da personagem, porque está precedida de travessão. É o discurso direto. Então, resumindo, o que nós estudamos nesta aula? Em especial, os elementos da narrativa. Leiam comigo. Quem participa do enredo são as personagens. Quando acontece a história, é marcado pelo tempo da narrativa. Onde acontece? São os espaços, os locais. A Ilha do Tesouro tem um espaço bem específico. A ilha. Como acontece toda a história? Como se desenvolve a história? As ações das personagens? Nós chamamos de enredo. E quem narra a história? O narrador. Nós já identificamos que o narrador da obra Ilha do Tesouro é um narrador personagem. Pela presença do pronome pessoal, do caso oblíquo, de primeira pessoa. E os tipos de discurso, direto e indireto. Direto, a própria palavra da personagem. E discurso indireto, a fala do narrador. Para finalizar, no caderno, monte um esquema com os elementos da narrativa. Identifique quais são as personagens, qual é o narrador, se tem discurso direto e indireto. Então, identifiquem por meio de um esquema todos os elementos da narrativa. Além disso, vocês sabiam que existem vários filmes baseados em A Ilha do Tesouro? Quais são estes filmes? Filmes que abordam temáticas relacionadas aos piratas. Então, como sugestão, vocês irão pesquisar no Google, digitar Piratas do Caribe e assistir ao filme para depois fazer a atividade proposta que eu vou ler e explicar para vocês. Faça apreciação do comportamento de Jack, personagem dos filmes da Disney, Piratas do Caribe e estabeleça a relação de sentido com o desenvolvimento moral e ético do jovem Jim, personagem principal do livro. Produza no seu caderno um texto apreciativo, opinando e comparando o enredo do livro e o enredo do filme. Vocês entenderam o que devem fazer? A leitura do livro vocês já fizeram, porque eu indiquei na primeira aula de leitura e produção de texto. Agora, vocês vão assistir ao filme Piratas do Caribe e fazer uma comparação do enredo, observando principalmente o comportamento de Jack e o comportamento de Jim. Ficamos por aqui e até a próxima aula de leitura e produção de texto. Um beijo para vocês! Tchau! 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 Tchau!